O que você tá fazendo aí, Jana? Eu tô avando essa merda aqui, ó Que o Jonathan foi trollar Não sei quem, um esmigo, eu acho Calma aí, que eu tô trabalhando E olha o que ele fez aqui Além de ter pintado todos os meus tênis Meus tênis novos aqui, ó Tudo azul, cara, tudo azul Ele deixou tudo azul ainda, que o chão ontem eu já consegui tirar Agora olha as paredes E agora, a Rappi não tirou, mas eu tiro no braço Olha lá, até o portão Nossa, até o portão, Jana O que você faz as merda e faz o que? Ó, fica, né? E quem tu fica com o B.O. Ei, Cia? Ah, ó, falando na desgraça aí, ó Pô, eu tô aqui, ó O que você quer? Eu quero fazer as pazes contigo Eu quero fazer as pazes, meu filho Tá, entra que eu não quero ficar torrando no sol por causa da tua Eu tava lá embaixo agora O Jonathan tava vendendo paçoca lá pra pagar a merda da caminhada do leão O Jonathan pegou e meteu os pés na minha paçoca lá e derrubou tudo no chão Tá, não quero saber disso Que diabo é essa tinta azul? Que diabo? Essa tinta é ele que ele tacou na minha cara Por isso que eu vim aqui E por que ele fez isso? O que você aprontou? Vou saber, não aportei nada Eu vim de boa aqui O bigode falou que ia fazer churrasco, sei lá Tanto que o bigode foi na casa e ia roubar o dinheiro lá Olha a merda que ele fez aqui, ó Eu tirei a metade do leão E olha que aparelho Olha, ó, tá tudo sumo Cara, olha o meu tênis novo, cara Eu recém comprei meu tênis Tava ali em cima, né? Tava tudo aqui, né? Paguei sem conta isso aqui pra mim Sem conta é o dinheiro, filho? Ah, mas tem que ser feita Não, eu tô sozinha Que abusado, cara Eu tô aqui lavando essa merda que ele tá lavando Que eu tô fazendo um vídeo aqui Que eu tô mostrando que eu vou pensar Eu vou trollar o Jota Ah, que bom Porque ele é um desgraçado Porque ele fez essa cagada com você E deixou tudo pra quem... Pra que limpar Olha, ó, tá tudo azul Até o tênis dele E aí eu tava aqui falando pro Matheus Que eu quero arranjar alguma coisa Pra fazer com esse aqui de Mael Porque ele tá merecendo Porque é a segunda já que ele me apronta E sai correndo E eu tenho que ficar com o B.O. pra resolver Sobrou tinta aí? Não sobrou, eu sou tudo Mas o que dava na frente? Tem balão de água aí? Balão, tem Então o Rito acha que não vai tacar os balões de água aí O que você acha, Matheus? É uma boa, né? É uma boa, né? Ele tá resolvendo o B.O. Ali com o carro, né? Tá Acho que daqui a pouquinho É, ele tava lá pra baixo Lá com aquele Fusquinha, sabe? Sei Aí eu não sei o que Eu vim aqui e rapidou Então, foi o que eu vi Que ele falou que eu resolvi B.O. com o carro Com o Fusquinha Não, eu sabia que o Fusquinha que era É, então vamos dar Vamos encher o balão de água E vamos dar Só que tu não se incomoda não Não, eu só quero É só por causa dessa merda aqui, ó É, só por causa dessa merda aí também Não pegue confiança Acabei de ligar pro Jonathan Pra saber se ele já tava vindo Pra gente se posicionar E eu colocar o Esmigo lá pra cima E fazer toda a parafernália E ele ainda vai demorar Ele vai Eu já sei aonde ele vai gravar Ele tá indo pro McDonald's Fazer um vídeo lá Depois ele vai pro tiozinho Então, sinto muito, meu querido Mas é no McDonald's Que eu vou tentar te pegar Agora a gente tá em outro lugar Porque ele resolveu Ir pro tiozinho, né? Verdade Antes de ir no Mac Então a gente veio Ver se a gente consegue Fazer uma emboscada No zoológico Vamos por trás, Matheus Vamos por trás Porque por aqui ele vai ver Não é chegando por trás Ele não viu Então vamos ver se a gente consegue Pegar ele Bom, galera Nós vamos deixar ele cabreiro Que algo vai acontecer Mas ele não sabe o que que é ainda Nós vamos parar perto E deixa ele ver Que nós tá gravando Se ele chegar perto Liga o carro e não sai Vamos conversa Nossa, quanta gente dali Nossa, quanta gente dali Nossa, quanta gente dali Vai não, pode chegar mais perto Pode chegar mais perto Será que ele botou o carro lá? Chega aqui nessa sombra aqui Olha essa sombra aqui Ah, ele funcionou ali já, Jana Ah, ele já botou o fusquinha lá em cima Foi o que eu achei Ele vai levar o fusquinha lá em cima Lá em cima, eu acho Será? Nós vamos fazer Aí nós voltamos pro McDonald's E vamos fazer a trollagem no McDonald's, filho? Nós temos que pegar ele de qualquer forma? Não, é capaz de ele levar o tiozinho lá no McDonald's O Júnior tá cabreiro O Júnior tá bem cabreiro Você quer passar por ele? Será que ele vai levar o tiozinho lá? Chega mais perto, chega mais perto Chega mais perto Chega mais perto, chega mais perto Nós vamos seguir eles Nós vamos seguir eles Não vai, não vai, não vai Não vai Não vai Eu vou de resto ele vir? Não vai Ele falou que é naquele carro ali Tu vai pra frente? Não, mas não vamos levar o velho Tu vai pra frente Ele falou que é naquele carro ali Não tem como Não tem como Ai, ai, ai Não tem como E agora, Jana? Ele vai entrar dentro do carro, gente O coisa vai vir aqui Da ré, da ré, da ré, da ré, da ré, da ré Da ré, da ré, da ré Vai, vai Vai, vai Mano, que da hora, galera Mano, eu pego todos os colegais Nossa, que da hora, galera Mano, que medo Para, para aqui, para aqui Ele vai ligar o camara Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai, vai, Matheus Vai Vai de ré, Matheus Vai de ré, vai de ré Nós vamos seguir ele Eu não fiz essa autoescola Aprenda, Matheus Vai, Matheus Deixa ele vir Ele não vai conseguir dar ré Ele tá de carretinha Ou ele vai pra lá Ou ele vai pra lá Ou ele vai vir reto, né? Agora para aqui Para aqui atrás, Matheus Para na faixa de pedestre, Matheus Perseguição, mano Ele vai vir Ele vai fechar nós, Jana Não vai, Matheus Ele vai fechar nós aqui Ai, meu Deus do céu E nós assim, conralamos Fecha os vidros Fecha os vidros Fecha os vidros Fecha os vidros Ele vai reto, ele vai reto Ele não vai parar Ele não viu Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, segue, segue, segue Não, segue, segue, segue Vai, vai Segue, 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 segue Nós vamos seguir eles Se ele parar e descer do carro Tu pega meu celular E a gente desce A gente já desce E a gente paga nele Nossa, meu filho Vai dar muito bom Meu Deus, eu preciso pegar Minha mochila Tá aqui no chão Olha ali, ó Galera O bichão com o bichinho Ele não sabe o que que espera ele Ele não sabe o que que espera ele E aí, tudo bom? E aí, Junior Sou teu fã, cara Sou tua fã Eu sou tua fã Fecha, fecha, fecha O Junior tá descendo O Junior tá descendo Trava o carro, caralho Trava aqui, trava Trava, trava, trava Ei, sai fora Sai fora Vaza, Junior Já era Já era Sequestramos Sequestramos teu carro Eita, pega Ele está na arma, família Ele nem sabe o que que vai acontecer com ele Não, não, não Vai, não vai, não vai A gente tem que seguir ele Acelera Acelera essa porra Acelera, tá ligado Tá fudido Tá fudido Sabe o que que espera seu animalzinho? Tá fudido Gente, ele não faz ideia O que que espera ele Ele falou que a gente tá fudido, né? Olha lá, olha lá Ele passa do lado Onde você vai? Quer dar um rolê no chute? Vamos? Vamos? Vamos pra casa Tá, vamos pra casa Vamos pra casa, velho Vamos pra casa Gente, ele falando comigo Chamando de amor Mal sabe o que eu vou fazer com ele Ô, tio Ô, tio Ô, barbedo Caralho Tá louco? Então, galera Pela vigésima, quinquagésima vez A gente acabou mudando de plano O Jonathan foi até em casa Desistiu de ficar em casa De dar rolê comigo Pelo empenho que é tirar o fusquinha da carreira Então ele veio entregar Como a gente já sabe onde é que é A gente veio na frente E agora vai ter que dar certo em boscada Não tem outra opção Ou dá certo agora Ou dá certo agora, entendeu? Então a gente vai se preparar aqui O Matheus vai ficar com o meu celular pra poder gravar E eu vou arranjar um cantinho de ficar Que ele não me veja Porque a gente nem sabe Se eles vão conseguir estacionar aqui nessa rua Mas beleza Agora a gente consegue fazer a emboscada E ele me paga Tá gravando aqui, Bico Café? Ele parou, ele parou o camarada ali, ó Ele parou bem naquela vaga Ele parou bem naquela vaga Tá gravando? Lá no espelho dá pra ver, ó Lá no espelho dá pra ver Tá gravando, tá gravando Ele tá piscando aqui Lá no espelho dá pra ver Tem um reflexo lá no espelho, ó Ah, verdade, né Um reflexo lá Ih, tá desapercebido Ah, ele vai sair de uma aqui, ó Ele tá lá, ó Não sei se dá pra ver o reflexo dele Mas o Junto tá dentro do carro ainda Ele não te viu, não, Matheus Não viu mais ainda Não viu mais Chegou o barulho Tu vai por aqui, eu vou por aqui Ou tu vai, eu vou por aqui O que faz? Tu é mais rápido Ele saiu e saiu no carro Tá, então eu vou por aqui Ele saiu, ele saiu Saiu e tá com o celular na mão Ai, meu Deus O cara, esse coração é meu Ele tá tirando foto Ele tá tirando foto Não, cara, vai descer Ele tá parado na venda do lado da porta Vai aí, Jana Ai, meu Deus Ele tá olhando 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 Mandando mensagem pro... Ô, Jana, o reflexo, Jana Eu tô lá do estilo Ele não dá pra ver nós aqui Ele sumiu, ele sumiu Vamos lá Tá ali, ele tá lá no direito Tá lá no direito Tá lá, vai lá Ele tá fazendo stories Ele tá fazendo stories Ele tá fazendo stories Ai, meu Deus Vamos? Mais, Jana? Um Mais, um, dois Um, dois, três Já viram, já viram Ele viu Ele viu Vai falar Ali Vai, que problema Vai, que problema Não estourou, velho Ai, mãe Joga, carai Não tome, velho Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada Não, Jana Não, Jana Não, Jana Não, Jana Eu não fiz nada 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 Não, cara, que traíra Ele pegou a minha mentira Ele tá molhada Sai fora, Jonathan Foi tudo inteiro dele, amor Foi tudo inteiro Foi, é verdade Foi tudo inteiro dele Não foi inteiro dentro do carro Foi tudo inteiro dele Foi, é verdade Foi o esmigo ali, ó Ele me obrigou a vir aqui Ele disse eu não me quis ajudar Nossa, eu fui o que mais me molhei Nossa, tu vai Nossa, Jana Vai ficar os stories No outro caralho Ele só vai pegando ali Ele levou uma Como é que eu vou voltar Por causa desse empurro O azar teu é Escuta Isso é pra você não jogar Mais tinta nos outros E não sujar a casa inteira E mais tênis no outro, tá Só pra você aprender Só pra você aprender Não, você que vai limpar Eu não limpeço o gel 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 Eu não limpeço 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 Então agora você limpa Isso aí, ó Deu boa Deu boa Deu boa Acabamos com ele Agora a gente tem que deixar o esmigo pra trás Ai, meu Deus Vai pra trás Traíra Traíra Porque jogou o balão Eu vi, tá? Ai, ai, ai A culpa não foi minha Não, 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 não Eu não limpeço o gel Vamos deixar o esmigo pra trás da garagem Vamos deixar o esmigo lá Não, não Ó, bruxa Tinha um de bruxa Quem me olhou Eu nem te murei nada Tu tentou jogar em mim Acessou e ele pegou o balão Pegou na tua foto Não, 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 não Vai fazer praga Ai, caralho, meu Ai, caralho, meu Ai, caralho Que filha da mãe, caralho Tu vai ver só Vamos deixar ele pra trás Vamos deixar ele Nem o Jorge tava levar ele Ninguém vai levar ele embora E eu já não tenho que ir pra ser gerado os balões Verdade Ai, agora eu vou deixar o esmigo pra trás Vamos abrir o carro pra ele Não vou abrir Vai ver o que você vai Ai, Matheus, tá muito devagar Essa vaga ia tocar demais Uau, Matheus Não sou o Brian Por isso que não sabe fazer baliza, cara? Eu não sou o Brian Até eu que fiz carteira agora Consegui sair do seu vaga Mais fácil do que tu Ah, é doido Ó, quer ver, deixa o carro morrer ainda Ele parou pra terminar o vídeo dele ali Tomou nas pregas Isso aí, galera Se você gostou muito desse vídeo Deixa o like Compartilha, comenta Que a gente vai fazer mais dessas E assim, eu não virei amiga daquele Não é não Ele me derrubou Ele me machucou Nossa, sacaneou Isso aí, eu não virei E isso aí É isso aí, a nós valeu E... E aí 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 E aí